O mercado imobiliário de Setúbal não passou por grandes sobressaltos, mesmo nos tempos de crise. Os pequenos e médios investidores foram fundamentais para essa estabilização do mercado. Neste momento temos, se calhar, 60% de habitação própria permanente e 40% de investidores. Em termos de habitação própria permanente, estamos entre o T2 e T3 e depois temos uma fatia também de moradias. Em termos de investidores, temos mais o T2 e T3 também para rentabilizar. Os investidores andam na ordem dos 30, 40, 50 mil euros em termos de investimento. Habitação própria permanente pode variar em termos de valores, pode variar entre os 40, 100 mil euros. Mas, se estivermos a falar de moradias, já estamos a falar de valores mais elevados, digamos, entre os 200, 300 mil euros. Pode ir até aos 400, 500, portanto, depende. A maior fatia, digamos, da nossa venda, do nosso mercado de Setúbal, são precisamente os T2 e os T3. Setúbal, com os seus 121 mil habitantes, continua assim a assegurar um bom fluxo imobiliário, quer para primeira habitação, quer para produto de investimento. O que é o que é o que é? O que é o que é?